E ora boas pessoal, desvoldo-me a-te e hoje trago-vos mais um vídeo, pois é pessoal. Não se assustem com a minha cara, eu sei que ela já não é muito boa no espaço normal, mas hoje ainda está um bocadinho pior. Temos aqui a fila. Ela é boi fofa pessoal, mas eu vou deixá-la aí porque ela quer ir embora. Ela quer ir embora e ela vai embora, pronto. Pessoal, este vídeo aqui está a ser diferente de todos os outros. Porquê? Porque eu decidi fazer isto. Era o que eu estava a dizer para não fazer e tal, não faças, não faças, não faças. Antes de mais nada, eu estou no Algarve, mas não se preocupem que não vão, sem vídeos de merda, nada disso, eu tenho vídeos, só vou estar aqui 3 ou 4 dias, eu tenho vídeos para ser todos adiantados. Acabei de acordar, por isso é que tenho estas olheiras enormes e não dormi um caraças, porque nós viemos de autocarro para aqui e eu tipo 7 horas no autocarro não consegui dormir nada, depois quando chegámos aqui fomos dormir para 9 e tal, ou às 10. e pronto. E por isso é que está assim o cabelo, ou por isso é que isto tudo, pronto. Justifica-me, justifica fixe isto tudo. Pessoal, a Erika faz anos hoje e eu decidi fazer este vídeo porque assim como quando eu faço anos eu acho que devo fazer um vídeo para o canal e dizer que faço anos e tal, essas tretas todas, a Erika querendo ou não faz tipo boa parte da minha vida e eu fico bem feliz para ela ter 18 anos e... WTF? WTF Fila? Fila? WTF? 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 No. WTF? 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 A Gata mais fofa de sempre. Mais fofa. Vocês veem? Esta fura aqui. Érica, tem uma gata bebé. Que esta gata é bebê, tem tipo meses ainda. E tem um gato adulto de tipo 2 anos. Também é ultra fofo. Eu sou alérgica a gatos, by the way só, by the way. Pronto pessoal, se isto é muito chouriço... Para, ela está-se a meter aqui debaixo. Onde é que ela está, mano? Está-se a esconder. Está-se a brincar com uma pessoa. Como já sabem pessoal, deixem o vosso like acima de tudo. Comentem aí tipo parabéns a Erika. Partirem este vídeo para o pessoal deixar os parabéns para a Erika. Mais uma vez não me perguntem em último vídeo de merda não. Simplesmente eu achei que devia-te fazer este vídeo porque... Se calhar porque sou parvo, não sei. Pessoal, deixem o vosso like. Deixem os parabéns para a Erika. Digam assim, hashtag Erika18 anos. Vamos só falar aqui com o aniversariante para ver o que ela vos vai dizer. Pritê! Anda cá. Não ficar aqui, porque aqui tem luxo fixe. Porra, porque tem que ir assim? Anda cá. Para, vem cá. Anda, para, para. Vai ficar essa merda. Vou cortar, vou. Isto vai direto assim, nem vai ao computador e imagina vai cortar essa merda. O quê? O quê? O que é que estás vendo a mamas de fora? Diz às pessoas que é que de Santos uma rapariga de 18 anos. Não é uma merda. Não muda nada pessoal. Só vou tirar a carta. Pumce, pumce. E preza também. Eu não vou preza. Eu não faço crimes. Eu não coiso crimes. Não coiso crimes. Mas, do tempo. Olha pessoal. Pessoal, esta princesa fez de 8 anos. Está a ficar a cota. As mãos vão começar a descair a partir de agora. Ai que horror. Portanto, é basicamente isso pessoal. Já sabem, deixei o vosso mega like. É sempre muito importante. Rebritem para ti os vossos amigos.